Hoje é o dia de Mãe E eles vêm para pegar uma flor para minha mãe Antes de eu ir para a casa Hoje eu tenho um lunch com a família Acho que vai ficar mais bonito, né? Tá lindo, é? Tá bom Esse é o meu cachorro Minha mãe faz isso, mas tem um monte de peixe estilo brasileiro Hum, que delícia Feijoada Talvez eu possa comer um pouco Porque meu peso é bem Eu posso comer um pouco Eu quero agradecer a presença de todos É um grande passo, minha próxima luta Dizer que eu fico feliz de estar aqui Acho que me deixa mais forte E... Essa semana vai ser mais difícil Mas essa é a oportunidade que eu tenho Amém 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 Estou tanto dois, né? É o Willian, você precisa disso? É Tomei 52, sim 100% Vou fazer na dieta comendo isso aqui, tá bom? Amém Em nosso treino en sessão Nós trabalhamos sobre hurtinge pessoas Without getting hurt 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 Mostly just focused on the stuff I have been working on For the past couple weeks For the past month and a half Nothing is new at this point It's all stuff I have been doing Being ready for bad positions And turning them into good positions Just focusing on all the stuff We have been going over Eu estou muito, muito orgulhoso de Leslie por preparação até este ponto. O segundo dia aqui foi perfeito. Nós estamos apenas nos perguntas, perguntas ou perguntas. O que eu vi hoje foi perfeito. Sim, nós estamos indo para onde queremos. Eu acho que os fãs vão estar aqui para um grande surpresa. Vamos pegar um açaí? Açaí? Ele vai ser meu primeiro açaí em Brasília. Eu quero pegar um açaí e um açaí em Brasília quando eu estou aqui. Olá! Olá! Açaí? Sim! Welcome to Brazil! Obrigada! Obrigada! O que é muito bom é que eu estou ganhando peso. Eu tenho o meu peso... ...just certo. Então eu estou ganhando alguns lbs, o que foi incrível. É muito divertido. Eu tenho tipo, eu vou comer tudo. Eu canso isso. Muito bom! Tudo que eu esperava fazer com mim. É muito bom! Você tem! Realmente? Você gostou? Sim! Obrigada! Sim, obrigado! Um dos objetivos de artes marciais. É, como se inscrever no meu bucket list. Um dos objetivos de artes marciais. Sim! Com licença marciais, eu estou fazendo você. O que foi você? Lome tempo não se vê. Como você está? Eu estou bem. Ok, as você está bem. Estão bem, está dormindo. Estou bem, dormindo. Estou quase muito longo! Então, estamos aqui em Curitiba, Brasil. Você irá ir para o hotel e ir para um água, que é água, que é água, português. Eles não vão te dar uma roupa, eles vão te dar uma roupa de água. America, step your game up. The beast might be moving. Ainda. Semana a semana da diversão. O trabalho já foi feito. Agora é só... Eles vão te dar uma roupa de 45 minutos. Então, nós irá lutar em uma hora da noite. Já chegamos aqui já. Vai tranquilo. Foi joia, dormi a viagem toda na primeira... É, e eu acordei, né? 3 horas da manhã. Por quê? Ah, não sei. Tati, os estômagos, tudo pra ser dormes, um monte de coisa. Vai ser aqui, né? Vai ser alegre. Vai ser legto real. Vai ser legal, né? Paz, ok, horrível. Ele é muito bom. Ele vem aqui. Esa progressão de semana aqui. E isso é sempre um bom signo, que você vê progressão de semana aqui. E atrevevção melhor para semana a semana. A energia do tempo é muito bom. E eu acho que a tempo é normal. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. É só uma coisa de agora. É acertar aqui, ajustar ao tempo. e estão prontos para ir, mano. Galva, vem comigo, Galva! É, vamos aliviar a carne e vem comigo, vem comigo! A gente veio aqui na fazenda do nosso grande amigo Ricardo Sanson. Agora a gente veio estar se relaxado assim pra comer bem e ficar bem só com os amigos. Esse churrasco se chama Fogo de Chão. É um churrasco bem típico lá do sul, né? Aqui lá de Curitiba também, mais do sul ainda lá de Porto Alegre. Porque o Ricardo é gaúcho, o pai dele também. Então já veio uma tradição de muitos anos já, essa costela no chão aí. Hoje é geralmente nosso dia. Mas, desde que temos a oportunidade de estar aqui, vamos usar o pão para fazer alguma coisa, fazer um exercício que não rompe o corpo. não tá o corpo de nada, tá? A gente faz um exercício um pouco. Há um tempo ainda mais um a recovering. É o melhor que ele já tem visto, at isso, para o tempo, a fechura. Seu corpo está não feito, ele está a fonte, ele está a fonte, ele está fonte, ele está a fonte, ele está a fonte. Ele está a fonte, ele está a fonte, ele está a fonte, ele está a fonte. A gente tem um exercício. Obrigado.